Olha, poder dirigir é uma forma de independência e mobilidade, claro. Mas você sabia que muitas mulheres sentem dificuldade em tirar sua carteira de habilitação ou mesmo em dirigir? Pensando nisso, a psicóloga especialista em medo no trânsito, Márcia Matos, ajuda mulheres a criar confiança e ganhar mais independência no comando de automóveis. E para saber mais, nós não poderíamos receber outra pessoa a não ser ela mesma, para falar sobre o assunto, que tema, né? Mulher já tem tantas dificuldades, as mulheres já têm muitas dificuldades, e claro, mas eu conheço uma que não tem tanta dificuldade assim, que pode nos ajudar com essa conversa, que é a Mônica. Eu vou me levantar para receber ela também para esse bate-papo. Mônica Freitas, onde você está? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Gaete, boa tarde para você que está em casa, e boa tarde para você também, Márcia, que mora no meu coração, e saudade de ir ao seu sítio, viu? E ela tem mil e uma habilidades. Ela tem mil e uma habilidades, viu? Tem umas mãos de fada também. Então, obrigada aí, Gaete, por estar trazendo aí um pouco da expectativa e do spoiler da nossa gravação especial de final de ano, algo que a gente batalhou tanto, né? E para mim é com muita emoção até, Gaete, que eu falo sobre essa semana que promete muito, porque chegou o mês de setembro, e com o mês de setembro a gente tem aí a comemoração de um ano do Pode Entrar. A gente só tem a agradecer a Deus, acima de tudo, aos nossos familiares, amigos, telespectadores, e também pela nossa saúde, para a gente poder estar trabalhando todos os dias, assim como todo mundo, matando um leão por dia, né? Tendo os nossos parceiros que desde o início acreditaram com a gente, que me acompanharam de um outro projeto, estão comigo até os dias de hoje, ou seja, são aquelas pessoas que são fiéis, que gostam da gente de graça, né? Então, quero agradecer desde já e dizer que eu já estou no nosso Ceará, né? Aqui, vizinho ao Piauí, para trazer aí um pouco do entretenimento, informação e comemoração. Estou esperando pela equipe que vem aí na quarta-feira, aqui para Fortaleza, eu estou em Beberibe, na Praia de Beberibe, e a equipe vem para cá juntamente com o Gaete, os nossos entrevistados, os nossos parceiros, para gravarmos alguns programas especiais, né? E, assim, promete e muito, por isso que eu já estou aqui, já estou esperando o Gaete e conto com o carinho de todo mundo aí do outro lado da telinha, viu? Mônica, deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que você gosta de pegar uma estrada, e a gente trouxe, inclusive, a doutora para esse papo. Te perguntar, medo de dirigir você nunca teve, mas a gente conhece muita gente que se treme só de pensar no tema. É porque a gente sabe que existem também os gatilhos, acho que a Márcia pode esclarecer sobre isso que eu estou falando, por que é o gatilho? Por exemplo, a minha madrinha, que já não está mais entre nós, infelizmente, Margarida, ela, quando aprendeu a dirigir, e isso há muitos e muitos anos, né? Era num Fusca, um carro Fusca, né? E eu lembro demais que eu cresci ouvindo essa história dela, ou seja, era um gatilho que ela tinha, ela dizia, Deus me livre, porque quando eu fui pegar o carro para eu dirigir, a primeira vez que eu saí sozinha, eu bati o carro. Então, para mim, eu criei ali um trauma, virou aquele gatilho, e pronto, gente. Tanto que ela faleceu com esse medo de dirigir, né? Eu acho que tem muita gente que tem uma história parecida com essa, não é, Márcia? Sim. A maioria das pessoas que têm medo de dirigir, Mônica, boa tarde a todos, né? Ainda não tive nessa oportunidade aqui, boa tarde a todo mundo que está conosco nesse momento, e que precisa também dirigir, tem uma história para contar, né? O medo de dirigir, ele é um reflexo de alguma coisa interna que a pessoa vivenciou, ou tem como crença limitante. Então, para isso, é necessário rever, através de terapia, de uma consultoria, para que a gente identifique as causas, porque tem pessoas que têm medo de dirigir porque não sabem a técnica da prática veicular, tem pessoas que têm medo de dirigir, que aconteceu um trauma na família, ou aconteceu um acidente na família, virou trauma para ela. Então, são N situações que a gente tem que identificar o que levou a essa insegurança, a esse bloqueio de ter medo de dirigir, qual é o significado que ela faz do carro, qual é o significado que ela faz do trânsito, isso tudo é relevante. É muito importante a gente conhecer. Eu queria muito saber das técnicas que são usadas para superar esses traumas. Elas são quantas, elas se dividem em categorias, depende de cada caso, né? Porque, como você disse aí, o trauma de alguém não é o trauma do outro, né? É muito diferente. Como é que se dá isso? É por incrível que pareça, Garrette, agora o livro que eu estou lançando, os pere-se, ele vem ajudar muito e beneficiar muito as pessoas nesse sentido do conhecer-se, né? E qual é as etapas? As etapas, primeiro, é uma identificação, porque é a origem do meu medo. Isso é o passo inicial. Eu desenvolvi um método de atendimento para o medo de dirigir, aonde a gente faz essa sensibilização, esse autoconhecimento, e daí a gente promove aulas práticas, veicular, com acompanhamento, de desenvolvimento, para que a gente possa ir fazendo com que essa pessoa que tem medo de dirigir ou por pânico, ou por fobia, ou por trauma, ou por simples medo, ela consiga dirigir em oito dias. É muito rápido, é muito rápido. Mônica, eu queria superar vários traumas em apenas oito dias. Podemos verificar. Podemos verificar, né, Mônica? É sim, porque, assim, uma coisa é como no nosso organismo, vai puxando a outra, né? Ou para as coisas boas ou para as coisas ruins. E acredito que se trabalhar ali um ponto, se da questão, e afinal de contas, a Márcia, ela não é só essa instrutora que vai trazer essa paz para a gente, desativando esse medo, como também ela é uma psicóloga por formação e experiência, onde ela trabalha ali cada ponto, né? E eu tenho certeza que a pessoa, que ela tem que entender e quiser viver em paz e ir muito bem na vida, e ter uma velhice tranquila, é fazer uma terapia, um acompanhamento, né? Que eu acho que é muito bom para tudo. Essas memórias traumáticas, elas devem ser levadas muito a sério, com um olhar muito de necessidade de mudança. Porque por um medo, ou de elevador, ou de carro, você deixa de construir outras coisas que estão agregadas a esse motivo. Tem depoimentos de pessoas, clientes minhas, que deixaram de assumir a coordenação numa escola, porque moram numa zona e a escola em outra. As pessoas que têm medo de falar em público, deixam de ter um cargo de liderança por não tratar do medo. Então, o que se percebe? Que há uma resistência muito grande por parte de quem precisa de ajuda, e precisa se abrir para o medo e para o tratamento. Para que isso possa trazer uma transformação na vida dela, de resultados diferentes, sem escorar em desculpas, né? É verdade. Doutora, a gente queria passar uma tarde inteira conversando sobre vários assuntos, inclusive esse, que é muito importante para todas as mulheres que estão nos acompanhando. Como é que faz para essas mulheres que têm medo encontrar você, seja lá nas redes sociais, seja através de um contato de telefone? A gente, eu tenho a clínica, a Superdirigindo, que fica no Daimon, e tem as redes sociais, que é a psicóloga Márcia Matos, com dois T's, né? E a Superdirigindo. E vai ser lançado agora o livro de alta ajuda, que vai beneficiar demais a todos que tenham esse medo. E não é só de medo que se trata o livro, se trata de você, das suas ansiedades, das suas inquietudes, das suas rodinas, o que está impedindo você de superação, né? É um livro maravilhoso que a gente vai ter agora, em outubro, o lançamento dele aqui, em Teresina, no Tribunal de Justiça do Estado, até aí. Depois eu vou me levantar aqui para me despedir. Muito obrigado por ter vindo. Eu vou lhe dar um abraço maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, Mônica. Obrigada pelo convite. Um abraço para você. E lembrando que ela é também uma grande amiga de uma parceira nossa, Gaete, e amiga também, que é a Valéria. Um beijo para a Valéria, que com maestria também, está lá com a Alta Escola Jóquia, em parceria com a Superdirigindo. Porque às vezes a pessoa vai na Alta Escola Jóquia, mas já vai dizendo que tem medo. Sim, é verdade. Temos uma parceria, né? E está convidada, intimada. Você e o Gaete Raíssa. Irei. Promessa é dívida e estaremos lá, né, Gaete? Com certeza.